Só depois que tudo terminou Entendi que não era amor E tudo que fizemos num só momento Deixou de existir Entendi que o fim foi o melhor pra mim Só assim podia enxergar O que estava tão perto Eu fez um tolo, nem percebi Que na vida hoje tem que aproveitar Porque eu não sei se o amanhã de chegar Se me desse ao menos um sinal Um piscar de olhos no sorriso eu posso garantir Que o nosso caso ia ser fatal Que na vida hoje tem que aproveitar Porque eu não sei se o amanhã de chegar Se me desse ao menos um sinal Um piscar de olhos no sorriso eu posso garantir Que o nosso caso ia ser fatal O amor sem fim Aquele momento te fez perder a sua timidez E a brisa da manhã brindou o início de um grande amor Bastou a gente se tocar Que os nossos corpos se acenderem E no gozo da paixão E no gozo da paixão mil vezes eu beijei você Maluco por ti Delírio, delírio de amor Delírio de amor Você provocou Como em mim Hoje em mim O meu cheiro está aqui Posso negar Posso negar E eu continuo assim Querendo te amar Tudo começou com essa música aqui Lê, 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 lê Obrigado.